Moreira, você finalmente vai contar alguma coisa boa pra gente, né Moreira? Você transita pela cidade sem problema nenhum, seus cabelos são pretos, embora você já tenha passado de 60, mas a gente compreende, viu? Essa tintura aí no cabelo, tudo bem. Mas você tem uma notícia boa, né Moreira? Conta pra nós. Conto sim, Nilson. Essa vem de Guaramirim. Olha só, essa situação aconteceu em maio, mas vocês vão entender por que só agora a gente está noticiando. Uma senhora foi até uma agência bancária, sacou a quantia de 600 reais e perdeu esse dinheiro no caminho. Um rapaz, um adolescente, encontrou o dinheiro ali, no percurso, na rua, foi até a casa dele, olha pra você ver quando a família tem princípios, né? Disse à mãe, olha, encontrei isso aqui na rua, ela falou, então vamos fazer o seguinte, vão procurar a polícia militar e lá nós vamos relatar o que aconteceu e vamos deixar esse dinheiro nas mãos dos policiais pra que eles tomem alguma providência. E foi justamente isso que foi feito. A polícia entrou nas redes sociais, informou o local exato onde foi encontrado o dinheiro, o valor e ficou à disposição ali, de maio. Agora, no dia 13 desse mês agora, a proprietária, a senhora Nilva, procurou a polícia militar e narrou detalhadamente, é claro que tinha alguns critérios pra descobrir se era realmente dela o dinheiro ou não, mas ela narrou precisamente que teria ido à agência bancária, sacou o dinheiro e na volta teria perdido e que aí, observando as redes sociais, chegou até ela essa informação, ela ficou muito feliz de saber que o dinheiro estava ali. O que a gente aprende com isso? A honestidade por parte desse adolescente, por parte da mãe, deixou até citar o nome dessa senhora aqui, que é a dona Viviana, Viviana e o filho dela, que confiaram não só na polícia militar também, levar esse dinheiro, a polícia também agradece aqui, e esse grande exemplo de fazer isso, que na verdade é o que devemos fazer, mas na grande maioria as pessoas sempre têm aquele ditado, dinheiro não tem nome escrito nem dono, acaba pegando o dinheiro e levando pra casa. Então, esse grande exemplo que vem da cidade de Guaramirim, parabéns à dona Viviana e uma sorte aí da dona Nilva, que neste momento com certeza estava precisando do dinheirinho ali, R$ 1.600,00 nessa crise que nós estamos vivendo, né? E graças à ação do filho da dona Viviana, esse adolescente, e esse bom exemplo, ela teve de volta o dinheiro. Que coisa boa, né Nilson? Ainda há uma luz no fim do túnel, viu? Exatamente. Ainda há esperança, Moreira. Exatamente. Tem muita gente boa nesse mundo ainda, viu?